Olá, meu nome é Robson, sou professor da Estúdio Online e hoje eu vou te dar mais uma dica de Skate Shop. Então vamos lá pessoal, na última aula nós fizemos uma mesinha com algumas ferramentas, nós já conseguimos desenvolver muita coisa e agora eu vou te dar algumas dicas em relação às ferramentas que a gente já mexeu. Uma delas, eu vou aprofundar de uma maneira melhor, que é o Move, essa ferramenta aqui, ou M de macaco no seu teclado, ok? Lembra que além de mover com movimentos orientados, olha só, eixo verde, eixo vermelho, nós conseguimos fazer, eixo azul também, nós conseguimos fazer cópias, olha só, apertando a tecla Ctrl. Lembra que também, se você tiver dificuldade de encontrar os eixos, use as setinhas no seu teclado, para a direita, eixo vermelho, para a esquerda, eixo verde, para cima, eixo azul, ok? Então vamos lá, digamos que eu queira fazer uma cópia na diagonal, a gente vai fazer só uma ideia de uma escadinha, só para vocês entenderem o poder que essa ferramenta tem, ok? Então olha só, fiz minha primeira cópia, e em seguida, digamos que eu queira colocar aqui mais 10 cópias desse objeto. Isso não quer dizer que eu tenha que repetir esse processo mais 10 vezes, basta eu pegar, digitar 10x, Enter, e ele vai multiplicar essa cópia, olha só que legal, então economiza muito trabalho da nossa parte, ok? Para ficar melhor, eu vou dar uma dica em relação também ao grupo. Lembra que a gente tinha criado o grupo dessa peça e tal? O que a gente vai fazer agora é transformar ela em componente. Olha só, vou colocar aqui, legal, só por exemplo. E por que a gente está criando um componente? Basicamente falando, sem entrar em muitos detalhes, quando a gente copia um componente, olha só, quando a gente copia um componente, ele altera as propriedades junto com a matriz. Eu vou colocar aqui de novo 10x, Enter. Qualquer um desses que eu entrar e alterar, ele vai fazer a mesma coisa com os outros, olha só que legal. Vou acrescentar aqui, ó, vírgula 1 para baixo. Claro que senão a gente vai alterar a estrutura da nossa escadinha. Ok? Mas não é só isso em relação às cópias. Em relação às cópias, a gente pode fazer nesse sentido, e a gente também pode fazer dividindo o espaço. Vou determinar o limite final, por exemplo, 5. E entre esse espaço aqui, eu quero colocar mais 3 peças, por exemplo. Então, eu coloquei minha distância final, vou colocar, como eu quero 3 peças, eu vou colocar essa cópia aqui que a gente tem, ok? Essa cópia aqui já foi feita, a gente vai acrescentar ela um número. Então, a gente vai colocar 4 barra, opa, desculpa, 4 barra, Enter. Ok? E aí a gente dividiu. Funciona em qualquer sentido? Funciona em qualquer sentido. Tudo bem? Então, essa ferramenta, ela ajuda a gente demais a economizar tempo em nosso projeto e fazer os nossos objetos de maneira mais eficiente. Ainda dentro da ferramenta Mover, nós temos a opção de rotacionar. Observa bem que quando a gente cria um grupo, ele vai ter, olha lá, os seus lados e toda vez que você passa o mouse por cima, ele aparece esses pontinhos aqui, olha só. Isso aqui nada mais é do que dar a opção de a gente rotacionar o nosso objeto. Observa aqui embaixo que ele mostra o ângulo que a gente está rotacionando. Por exemplo, 90, se eu quiser deixar 45 também. Então, tudo vai depender de como eu quero deixar o meu objeto. Certo? Espero que eu tenha te ajudado. Essa foi a dica de hoje e até a próxima. Tchau. Tchau.